Música Olá amigos tudo certo, hoje farei a parte 2 sobre o terrível megalodonte, bem deixe seu like, inscreva-se para ativar o sino de notificações e vamos ao vídeos. Carcharoclis, ou Carcharodon, megalodon, também denominado megalodonte ou tubarão branco gigante, foi uma espécie de tubarão gigante que viveu entre 23 e 2,6 milhões de anos atrás no período mioceno no Oceano Pacífico. Os dentes são em muitos aspectos similares aos do tubarão branco atual, Carcharodon Carcharias, mas com um tamanho que pode superar os 17 centímetros de comprimento, pelo que se pode considerar a existência de um estreito parentesco entre as espécies. No entanto, alguns investigadores opinam que as similitudes entre os dentes de ambos os animais são produto de um processo de evolução convergente. Por causa de seus grandes dentes que o nomearam megalodonte que significa dente enorme. Esse tubarão também foi citado em uma das minhas teorias jurássicas, do canal Jurassic Clips. O tamanho desta criatura era entre 15 e 20 metros, com uma massa que podia chegar às 50 toneladas. Em algumas primeiras reconstituições ultrapassadas, possuíam comprimentos que podiam chegar aos 30 metros, mas sabe-se hoje que o megalodonte provavelmente não ultrapassava os 20 a 24 metros. Em 1995, foi feita uma proposta para mover a espécie para um novo gênero, Carcharocles. Esta questão ainda não está de todo resolvida. Muitos paleontólogos defendem a inclusão no gênero Carcharocles, que inclui outras três espécies, enquanto outros mantêm a conexão com o tubarão branco e incluem ambos os animais no gênero Carcharobon. Os defensores de Carcharocles opinam que o ancestral mais provável do megalodonte foi a espécie ou todos os oblicuos, do Ioceno, enquanto o tubarão branco descenderia da espécie Isurusastalis. Acredita-se que os megalodontes adultos se alimentavam de baleias e que se extinguiram quando os mares polares se tornaram demasiado frios para sua sobrevivência, permitindo que as baleias pudessem prosperar durante o verão. Ainda mais ficou famoso no filme, o megatubarão lançado muito recentemente. Um animal com mais ou menos 40 toneladas de força muscular. De acordo com relatos da época do Renascimento, acreditava-se que gigantescos dentes fósseis triangulares, muitas vezes encontrados incrustados em formações rochosas, pertenciam a dragões e cobras. Esta interpretação foi corrida em 1667 pelo naturalista dinamarquês Nicolau Steno, que os reconheceu como dentes de tubarão. Ele produziu uma famosa representação de uma cabeça de tubarão com os tais dentes. Steno descreveu suas descobertas no livro The Adolfashark Dissected, que também continha uma ilustração de um dente de C. megalobon. O naturalista suíço Luiz Agarcis foi quem deu ao tubarão seu primeiro nome científico, Carcharudon megalobon, em 1835, em seu trabalho de pesquisa Recherchis Surles poissons fossiles, pesquisa sobre peixes fósseis, em tradução livre, concluído em 1843. Os dentes do megalodonte são morfologicamente semelhantes aos dentes do tubarão branco. Com base nesta observação, Agarcis categorizou a espécie dentro do gênero Carcharubon. Embora o nome científico seja C. megalobon, é muitas vezes informalmente apelidado de tubarão branco gigante ou tubarão monstro. Sua mordida poderia pesar mais de 20 toneladas de presão. Tubarões muitas vezes empregam estratégias de caça complexas para pegar presas de grande porte. Alguns paleontólogos sugerem que as estratégias de caça do grande tubarão branco podem oferecer pistas de como o grande megalodonte poderia ter caçado presas extraordinariamente grandes, como baleias. No entanto, a evidência fóssil sugere que C. megalodon era mais eficaz nas estratégias para capturar grandes presas em comparação com as estratégias empregadas pelo grande tubarão branco. Os paleontólogos têm realizado um levantamento de fósseis para determinar os padrões de ataque do C. megalodon com as presas. Durante o paleoceno, cetáceos muito grandes e avançados desapareceram. O megalodonte aparentemente era mais refinado com suas estratégias de caça para lidar com estas grandes baleias. Numerosos ossos fossilizados de nadadeiras, ou seja, segmentos das barbatanas peitorais e vértebras caudais de grandes baleias do paleoceno foram encontradas com marcas de mordida que foram causados por ataques de megalodonte. Esta evidência paleontológica sugere que o megalodonte tentava imobilizar uma grande baleia rasgando ou mordendo suas estruturas de propulsão antes de matar e se alimentar dela. Os megalodontes jovens não eram grandes o bastante para atacar baleias. Os dentes dos jovens eram geralmente encontrados em águas rasas, sugerido que esses grandes tubarões viviam perto das costas. E com isso eles provavelmente deveriam ter caçado peixes de grande porte e pequenos mamíferos, como o Odobenocetops. Obrigado pela sua colaboração em assistir. Se possível compartilhem este vídeo para podemos alcançar mais pessoas e até o nosso próximo encontro.